O motorista de aplicativo foi assaltado lá em Aragoiana, mas os bandidos, eles se deram mal. Vamos trazer mais detalhes dessa ocorrência. O tenente Rafael Lopes, da Rotam, ele vai falar comigo agora a respeito dessa ocorrência e vai trazer mais detalhes. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos. Bom, conta pra gente como é que foi essa ocorrência. Bom, Olores, ontem por volta das 9 horas, duas equipes de Rotam realizavam o patrulhamento próximo à Aragoiana, onde essas equipes, ela foi abordada por um terceiro, que informou as equipes que um veículo Onix, ele entrou numa estrada vicinal em atitude suspeita em alta velocidade. Então as equipes de Rotam, elas foram até esse local, onde avistou esse veículo Onix preto, e três indivíduos embarcados fora desse veículo. Assim que foi feita a abordagem, esses três indivíduos, eles efetuaram o disparo de arma de fogo contra a equipe e adentraram uma mata. Então as equipes fizeram o adentramento, dois desses criminosos efetuaram o disparo de arma de fogo contra as equipes, onde foi feito o revídeo à injusta agressão. Foi chamado apoio das demais equipes de Rotam, para fazer o cerco, para localizar esse terceiro criminoso. Porém, como foi uma mata muito densa e pelo horário, não foi possível localizar esse indivíduo. Foi prestado socorro médico, onde dois desses indivíduos foram a óbito, e com esses indivíduos foi apreendido dois revólveres calibre 38, e recuperado esse veículo Onix. Agora, essas armas, elas estavam com eles, né? Isso, essas armas estavam com eles, e de acordo com informações desse veículo, pela placa do veículo, esse veículo tinha acabado de ser roubado em Aparecida de Goiânia, e a vítima era um motorista de aplicativo Uber, onde ele informou que três indivíduos chegaram, ele estava esperando em um local próximo ao centro, foi abordado por esses indivíduos, onde teve esse roubo, e esses indivíduos evadiram o sentido da Goiânia. Agora, já se sabe o histórico criminal deles, tenente? É, esses dois indivíduos que entraram em confronto ainda não foi identificado, porém a Polícia Civil já está fazendo as investigações. Agora, nesse caso, olha pra você ver, então, e a abordagem desse motorista de aplicativo, eles usaram de violência, como é que foi a abordagem? Sim, de acordo com a vítima, o motorista de aplicativo, dois chegaram, um ficaram em outro veículo, chegaram, abordaram, foram bem agressivos, pedindo celular, carteira, e a chave do veículo, pegaram e tomaram o sentido da Goiânia. Olha aí, e eles, a princípio, já se sabe, apesar de ter sido identificados, eles seriam daquela região, ou estavam em fuga naquela região? É, bom, como eles tomaram o sentido da Goiânia, pode ser que eles iam para outra cidade, efetuaram um roubo em Aparecida, e tomaram o destino da Goiânia. É aquela história, né? O cara, quando entra no mundo do crime, ele tem que saber os riscos que ele está correndo, e ainda bem, graças ao trabalho da polícia, bandido não faz carreira muito longa aqui no estado de Goiás. Ou é preso ou morre, em situação que começa aí, né? Tenente Rafael Lopes, da Rotam, muito obrigado aqui pela participação e pelas informações também. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigado, Olares, o batalhão de Rotam está à disposição.